Olá galera do blog Nijo, hoje estou aqui em Brasília para fazer a cobertura do DVD da dupla Diego e Vitor Hugo que promete ser uma das principais duplas do Brasil até o final do ano 2018 já foi um ano muito bom para eles, Vitor Hugo já era um sucesso como compositor a dupla se tornou uma potência e agora com o apoio da Workshow, além do Clube do Cowboy também estou vindo com tudo, gravando o DVD no Mané Garrincha, que é um dos estádios mais tradicionais do Brasil onde foi também o DVD de maior sucesso da dupla Henrique e Juliano talvez para aproveitar a mesma fórmula de sucesso, estão vindo aqui gravar com participações como Marília Mendonça, Zaneto Cristiano, Dilcini e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco de tudo que vai rolar nesse DVD, fica com a gente aí não esquece aí, se você gostar do vídeo já sabe, clica aqui em gostei aqui embaixo se inscreve no nosso canal aqui embaixo também ativa o sininho para receber as notificações em primeira mão se você quer ver a sua música sendo divulgada aqui no nosso canal ou o seu evento, o seu DVD tendo a cobertura também do Blog Nejo aqui no nosso canal está aqui o e-mail e os telefones, o WhatsApp para você entrar em contato para a gente poder armar essa divulgação através do YouTube fica com a gente que eu vou trazer muita coisa massa aí desse DVD aqui o camarim, estrela do DVD, você deu uma mudada, não está com muita cara de artista já meteu as facetas e olha as facetinhas, artista quando história tem que pôr a faceta tem que dar uma melhorada, seu cabelo está pretinho, até a tatuagem já está chique para caralho vamos melhorar aos poucos né Marquinhos mas dá um pulo grande demais, fazer um DVD no Mané Garrincha a gente está feliz demais, do Luisotti para o Mané Garrincha do Luisotti para o Mané Garrincha e para Brasília a gente está feliz, a gente escolheu na verdade Brasília pela história que a gente tem com Brasília desde o primeiro show e o Diego também é de Brasília, então é por isso que a gente escolheu essa cidade que acolheu o nosso trabalho demais o que a galera vai ver de bom nesse DVD cara, como sempre repertório a gente está trazendo repertório muito top a galera que já acompanhou o repertório do Queirozé no violão a gente vai gravar algumas músicas porém a gente tem mais 14 músicas inéticas então tem muita coisa boa tem música com Marina Mendoza, com o Zaneto Cristiano e com o pagodinho do Odilcim, vai ficar foda é isso aí vamos que vamos Diego e Vitoru ele também aqui é o segundeiro da dupla opa, eu tento, mas aqui canta mais de segundo fala um pouquinho para a galera aí sobre o que pode esperar desse DVD também como é que foi, 2018 foi o ano que eu falei assim em que a dupla mostrou a força, começou a chegar não, já fazendo bastante show uma das principais forças das novidades da música sertaneja e 2019 vai para as cabeças fala um pouquinho desse projeto 2019 tem muita coisa boa esse DVD eu acho que vai ser o divisor de águas eu acho que vai ser é o DVD mais importante da nossa carreira ainda estou fazendo aqui na minha terra natal você é daqui de Brasília eu nasci aqui e fui para o Goiás muito cedo fui criado no Goiás e depois fui para o Berlândia onde eu conheci o Carcaça do Vitoru é, bom demais, bom ver vocês e a gente desde o começo lá tocando nas Jack West da vida vai, você fez violão para nós fiz, olha aí não tinha ninguém isso foi na Zara foi mesmo Zara Club você fez na Heads também acho que na Heads eu fiz alguma vez também nossa, Berlândia graças a Deus você está bem estamos firmes aí fitness aí é, emagrecendo cheio de tatuagem cheio de tatuagem também bom demais parabéns, estamos juntos estamos juntos beijo gente manda aí nos bastidores já pegando aqui participações mais que especiais João Neto e Frederico João Neto e Frederico Zé Neto Zé Neto e Frederico o homem do sorriso que não acaba João Neto e Cristiano manda um abraço o filme Irineu olha aí o Irineu ali Zé Toscano e Irineu olha que nome lindo vocês estão sabendo já a data e o dia do casamento com o Cristiano lugar ou não? do amor de Deus vai casar mesmo? vai agora festa grande? festa grande na igrejinha de Piguá dá um recado para a galera que está assistindo aqui alô galera que está curtindo aqui sobre os meninos aí o que você fala do Diego e Vitor Hugo? ah eu acho que você é uma bosta deixa eu participar um pouquinho estou brincando eu já ia lá falar com você os moleques já é sucesso né pai não tem o que falar né largado as traças do Vitor Hugo tem que falar que é o hit viu né eu estou imitando o Zé Neto vamos no Florido o hit do ano de vocês do ano de 2018 composição do Vitor Hugo canetada desses feras aí os meninos são é a nova potência setaneja deste ano é isso aí é o sangue novo do sertanejo chegando aí com certeza que vai ser já é sucesso foda 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 valeu gente ninguém estourado amiguinhos você apostou apostou a aposta foi certeira agora você está aqui colhendo os frutos gravando um DVD uma nega rincha com os meninos fala alguma coisa Junior Mello o produtor do DVD passa um filme né como é que nós sentando assim Marcão o que você acha que é a dupla aqui do Berlândia que vai? mó é o filme que passa na cabeça eu acho que é o Diego e Vitor Hugo é aí vamos então é aqui que eu vou Deus vai encaminhando ó o produtor também do novo DVD do Bruno e Marrone produziu o trabalho em espanhol agora produziu o Estúdio Bar né chama vai sair tudo agora é isso aí Juninho Mello o que você tem de novidade desse DVD que você pode adiantar aí uma música boa muitas músicas boas ó tem umas três músicas que eu aposto demais e as músicas das participações ficaram muito boas também tanto do Zé Neto Marília do Dio Sim muito boa é isso aí então e tem uma música lá que é especial que chama Entregador de Furor eu acho que todo mundo vai gostar é nóis Junior Mello uma das pessoas também responsáveis pelo sucesso dos meninos está com o Vitor Hugo aí na parte da composição bancadinha a Chacana aí fala com você né safado está aqui também colhendo os louros dessa aposta graças a Deus hoje fala alguma coisa para a galera que está assistindo bancadinha parceiro do Vitor Hugo nas composições um dos principais nomes de hoje primeiro cara que você fala assim como é que é estar com cinco de cada seis músicas estouradas não é isso tudo é sim é só agradecer a Deus o trabalho está sendo reconhecido a gente lutou muito por isso a gente você sabe da correria e esse DVD está incrível o repertório está incrível só pessoa legal só pessoa do bem que Deus nos abençoe vamos com Deus aí galerinha galerinha aí quem conhece a história do Diego Vitor Hugo sabe que tem algumas pessoas muito importantes uma delas é a primeira dama aí da dupla também uma das na ágila primeira dama aí namorada do Vitor Hugo ela que foi responsável por aquela surpresa do Henrique Juliano no primeiro DVD que repercutiu demais na verdade foi uma ajuda a surpresa mesmo foi por conta dos meninos mas ela que coordenou tudo direitinho eu achei legal que a iniciativa partiu deles isso é muito importante porque você vê que eles tiveram interesse de fazer a surpresa de agradar os meninos de estar presente então isso foi muito especial como vai sua vida seu aniversário você fala como é que também é uma aposta nova aí do clube do cowboy finalmente saindo com o DVD logo lá que vocês vão ver a entrevista que vem alô Marcão o Elton e Nila trabalhando música com a participação do Diego Vitor Hugo agora respeita a polícia os meninos aqui fala alguma coisa aí pra galera que tá assistindo lançamos agora dia 25 o álbum já tá todo disponível nas plataformas digitais no YouTube você também já encontra o clipe e logo logo toda semana a gente vai liberando mais um clipe lá já tá de indinose respeita a polícia em breve com o Marcão é logo logo entrevista lá no Blog Nish aqui né no Blog Nish aqui Música 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 Música